Olá aos ouvintes da Rádio Manelostar, transmitir para todo o mundo, de segunda a domingo, com programação em direto a partir das 17 horas de Lisboa. Durante o dia, em qualquer parte do mundo, tem 24 horas ao seu dispor de música. Um programa diverso, às segundas, à noite logo se vê, às terças, Lar doce Lás. Às quartas, as conversas são com as estrechas. Podemos conversar, podemos mandar poesia, uma anedota ou até uma música. Às quintas-feiras, horizontes passado e presente. Tudo nos conta a hipopeia também dos portugueses e também tudo o que tiver a ver com a história do mundo. À sexta-feira, o serão do Manel ou Onda Romântica, ao sábado. Em parceria com outras rádios, êxitos de sempre. Igualmente, em parceria com outras rádios ao domingo, às 17 horas de Lisboa. Músicas do infinito. Somos ouvidos, já, em todos os continentes. Desde o Oregon, os Estados Unidos, ao Canadá, à África do Sul, ao México, ao Brasil, grande parte do Brasil. À Irlanda, à Inglaterra, à França, à Suíça, à Espanha, claro, Portugal, Angola, Moçambique, à África do Sul e até na longínqua, à Austrália. Apareça, os diretos são às 17 horas de Lisboa. E se quiser ser sempre avisado quando se iniciam as emissões desta rádio Manel Lustar, coloque no seu telemóvel a aplicação Listen to My Radio. Um abraço e até lá.